Enquanto que quase todos estão preocupados com Ludmilla cantando o hino nacional porcamente, o que esperar de quem defende a verdinha, não é? O desgoverno Lula lança o Plano Nacional de Educação, que visa única e exclusivamente o aprisionamento ideológico. O documento do CONAI, Conferência Nacional de Educação, apresenta um planejamento de 10 anos, 2024 e 2034. E teve a participação do MST, CUT e ALGBT, a Associação dos Ativistas LGBTs. Não defende a tal pluralidade de ideias ou o diálogo, pelo contrário. Para eles, quanto mais amordaçado pelo Estado, melhor. No ponto 266 do documento, vemos um ataque descarado às políticas conservadoras implementadas por Jair Bolsonaro. Se faz urgente a contraposição efetiva do Estado, nas suas diversas esferas federativas, às políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio aos avanços de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar, o homeschooling, às intervenções do Movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação, aos ataques à liberdade de cátedra e do livre pensamento nas instituições educacionais. Outro ponto é a obrigatoriedade de tratar de gênero e orientação sexual nas escolas, sendo utilizada a desculpa de combater a LGBTQIAPN mais fobia. Sim, agora a sigla é um código da KGB. Está na preposição 3 do ponto 205 do documento. Além disso, haverá financiamento de pesquisas sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, incluindo até povos das águas. Eu não sabia que existiam seres humanos anfíbios. E pessoas em privação de liberdade, ou seja, bandidos presos. Dinheiro para capacitação profissional dos professores? Next. O ponto 708 trata do combate à homofobia na educação básica, que começa na creche, aqui está escancarado, que ensinarão, sim, sexualidade para crianças. Quando o documento trata de ataque às escolas, logo de cara a hipocrisia, comportamento típico da esquerda, aparece em forma de racismo. Isso mesmo. O ponto 646, os ataques são realizados por meninos, jovens e brancos. Abre aspas. De maneira geral, são sujeitos que manifestam gosto pelo uso de armas associado à violência, agressividade, e participam de grupos que disseminam discurso de ódio nas plataformas digitais, fecha aspas. Ou seja, sem qualquer comprovação, no futuro breve, se utilizarão desse discurso para promover censura na internet. E para completar toda essa tragédia, o documento conta ainda com uma prática da obra 1984, reescrever a história. Nele, o epítema de Dilma é tratado como golpe. O ponto 688 do documento me chamou a atenção. Abre aspas. Promover a revisão, atualização, implementação e monitoramento do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Não sou contra ensinar a história da cultura afro no Brasil. O problema está em como isso será feito. As aulas serão para falar mal de europeus? De católicos? De brancos? As aulas exaltaram o zumbi? Ou falaram a verdade sobre ele que escravizava seus próprios irmãos de cor? É bom termos atenção para isso. E temos mais hipocrisia. Os pontos 698 e 266 se contradizem de forma absurda. Enquanto que o 698, desculpem, 698, fala em garantir que o espaço escolar propicia a liberdade de expressão e a promoção dos direitos humanos, o 266 trata isso de forma absurda, como vimos anteriormente, sobre a perseguição ao homeschooling e ao agro, por exemplo. O ponto 841 me trouxe preocupação. Garantir a oferta, a inclusão e a permanência de jovens que cumprem medidas socioeducativas na escola. Deixa eu ver se eu entendi. Menores infratores estarão na escola junto com os demais alunos? Não nos esqueçamos que se um menor mata, ele não é preso com os outros adultos, mas é aprendido. Se na atual conjuntura, professores e alunos não estão em segurança nas escolas, apenas imaginem se uma medida dessa natureza se concretiza. Sobre os profissionais da educação, os sindicalistas serão considerados estrelas. Estrelas, não é exagero. De acordo com o ponto 923, abre aspas, garantir aos dirigentes sindicais dos estados e municípios a liberação de 100% da carga horária, 100% da carga horária de trabalho para exercício sindical sem prejuízo de carreira. Fecha aspas. Ou seja, os colegas que não são sindicalistas trabalharam mais. E as aberrações não param. Até de reforma tributária trata o documento nos pontos 1016 e 1017. Abre aspas. Efetivar uma reforma tributária que seja progressiva, ou seja, proporcionalmente quem ganha mais pague mais. elevar a carga tributária brasileira sobretudo naqueles tributos com características mais progressivas como o percentual do PIB que foi de 31% em 2020 até atingir o equivalente ao percentual médio dos 33 países mais ricos da OCDE que foi de 35,5%. Fecha aspas. Ou seja, uma das teses de Marx a taxação progressiva estará sendo aplicada aqui. E todos sabemos onde isso termina. Estes são alguns pontos inacreditáveis contidos neste documento. E dedico o mesmo a todos que propagaram o voto nulo ou voto lulo. Vocês são os maiores responsáveis por esta aberração.